O mercado municipal de São Paulo, localizado no centro da cidade, tem tanta história que até virou atração turística. Mas bem ao lado dele se encontra outro mercado, o Kinjo Yamato, menos conhecido, mas com uma história tão interessante quanto a do famoso vizinho. Na Semana da Mobilidade Urbana, nossas equipes mostram as dificuldades de locomoção que os moradores de Guarulhos e do Morumbi enfrentam todos os dias. A cidade que não dorme nunca está mudando seus hábitos. A violência e a falta de consumidores tem obrigado o comércio 24 horas a fechar as portas mais cedo. População reclama da demora na entrega do corredor de ônibus da Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo. Mas o que chama a atenção é que alguns trechos que já estavam prontos estão passando por reformas novamente. Aqui no Brasil, aprender o braile, método de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual, ainda é uma dificuldade para as famílias. A máquina braile chega a custar 5 mil reais. A máquina braile chega a custar 5 mil reais.